O técnico Tite também deve definir sua manhã a equipe titular que enfrentará o Tricolor. A reportagem é do Filipe Sboril. Uma maratona de jogos, três em seis dias. Uma maratona de Tite na sala de imprensa. Quarta-feira antes do jogo contra o Capivariano. Após a vitória, sobre o time interior. E na manhã desta sexta-feira novamente. Chega uma hora que cansa. Eu tenho muita dificuldade em não falar aquilo que é a minha verdade. Então eu vim aqui, daqui a pouco vocês fazerem uma pergunta que ela tem. E que eu sei a resposta e dizer assim. Eu não posso responder para vocês porque ela me conflita um pouco. O único clube a manter 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O Corinthians já tem um novo desafio pela frente. O São Paulo, domingo, em Itaquera. Tite precisa muito da opinião da parte médica para montar uma equipe. Eu tenho um esboço de equipe. Mas quero amanhã colocar para dentro do campo. Externar, passar para os atletas e depois definir com vocês. O clássico sempre precisa ter uma atenção especial. Principalmente quando se tem do outro lado um técnico campeão. Edgardo Bausa já conquistou por duas vezes a Copa Libertadores da América. Por isso, merece o respeito do técnico Tite. E eu respeito o Bausa pelo campeão que ele é. E aí a gente pode entrar em outros méritos. Estilo eu gosto ou não gosto. Agora campeão respeita. Porque o trabalho para ser campeão ele é muito forte. Ele é muito difícil. A última vez que o Corinthians encarou o São Paulo foi no ano passado. 6 a 1 com o time reserva. Passado, outras circunstâncias, outros momentos. Assim como vitórias importantes aconteceram do próprio São Paulo. Vai pegar ao longo da história, vão ter vitórias significativas. E aquelas pessoas que vivenciaram, o técnico que vivenciou. Além disso, esse jogo traz uma carga emocional muito grande. Tite completa 350 jogos à frente do Corinthians. Parabéns pela marca. Parabéns por escolher o Corinthians para trabalhar. Talvez uma placa para os 300 jogos juntos. Eu que devesse pegar e colocar. Porque tem a pessoa que conviveu ao longo desse tempo de tamanhas situações. E de alegrias extraordinárias. E principalmente do nosso comportamento e da nossa conduta. Corinthians e Tite. Um casamento longo, vitorioso. E que não tem data para terminar. Nada vai nos separar. Por quê? A amizade é tudo.